Então, eu não posso perder essa oportunidade de ter aqui em meu canal uma das maiores autoridades no pensamento de Rousseau, no Brasil, que é o senhor, de colocar uma questão que tem sido muito discutida no meio do campo da filosofia política, que é se o Rousseau é ou não um iluminista e por quê. E o primeiro discurso parece que ele não é iluminista, parece que ele está fazendo crítica ao iluminismo, porque ele responde a proposta, que é a pergunta que é feita no primeiro discurso, ele responde pela negativa. Então, será que o cara está criticando o iluminismo? E aí, é ou não é o iluminista? Então, é uma pergunta importante, João, eu te agradeço, difícil também de responder. Na verdade, quando a gente fala... A nossa formação, a minha, a sua também, inclusive o termo iluminismo que você utilizou, ela tende ou tendia a dar uma ideia de unidade nessa corrente de pensamento. Hoje em dia também a gente fala de filosofia das luzes, para tentar dar um pouco, mostrar que talvez não houvesse uma coerência, vamos dizer assim, uma atitude programática de todos esses filósofos, ou uma coerência de todos esses filósofos, para dar margem um pouco para essa divergência de compreensões. Então, o que eu posso te dizer a partir disso? O Rousseau é um crítico de uma determinada visão que ele considera equivocada da razão, ou uma preponderância de um tipo de razão, vamos dizer assim, que serve a interesses políticos e, sobretudo, que serve ao luxo. Então, o que o Rousseau, me parece, critica mais, por exemplo, no discurso sobre a ciência das artes e tudo mais, é o papel que a ciência, o conhecimento, exerce na sociedade. Então, o que ele criticava era que boa parte do investimento nas letras, nas artes, ela se dava em pessoas, em pensadores, que produziam e investigavam de acordo com uma lógica do luxo, do supérfluo, e não atentavam para as coisas mais essenciais. Então, mesmo nesse texto, ele chega a falar de uma certa ciência útil, é preciso que a ciência seja útil, que ela ajude a melhorar a vida das pessoas. E nem sempre é isso que a gente vê. Então, o Rousseau, ele criticava a ciência, mas não de uma forma anticientífica, vamos dizer assim. Ele mesmo diz, não é porque eu estou criticando o mau uso que se faz da ciência que vocês vão achar que eu estou propondo a queima de bibliotecas, de livros e tudo mais. Não, isso é fundamental. O fato é que a gente tem que mudar um pouco o registro e ver para quem essa ciência serve. Então, o que o Rousseau criticava muito no seu tempo é que, apesar de todo o conhecimento que estava sendo produzido no século XVIII, que era o século das luzes, do esclarecimento, vamos dizer assim, da razão, esse conhecimento todo era produzido e ele não mudava substancialmente a vida da grande parte das pessoas, da população. Então, o conhecimento tem que estar atrelado a uma ação política, ética e moral. Então, ele tem alguns discursos sobre a economia política, por exemplo, é um dos primeiros textos de economia no momento em que a ciência econômica está surgindo. E ele, nesse texto, por exemplo, defende que a economia tem que estar submetida à moral e à política. Ela tem que servir para proteger o pobre da tirania dos ricos. Então, ele critica o uso que é feito do conhecimento para gerar ainda mais exploração e mais desigualdade. Então, agora, isso faz dele um anti-iluminista? Não, não me parece, pelo simples fato do seguinte. Como não há uma homogeneidade na compreensão dos filósofos da luzes, a própria ideia de discordância, de crítica, ela é um dos elementos centrais da filosofia das luzes. Então, fazer uma crítica se utilizando da razão para criticar as falhas da razão é permanecer iluminista e não é ser contra o iluminismo. Então, você está dentro de uma crítica feita com tolerância, a necessidade da tolerância, da liberdade, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Então, o Rousseau me parece um autor bastante centrado na filosofia das luzes. Apesar de toda a crítica que ele faz a um certo tipo equivocado de ciência e o papel que a ciência desenvolve na sociedade, ele é um autor que escreveu, por exemplo, escreveu um dicionário de botânica, instituições químicas, ele conhecia bastante a literatura, a política, a economia, escreveu um dos primeiros tratados de economia. Então, era um autor que lia muito, que conhecia, do ponto de vista da antropologia, por exemplo, ele é considerado por Levi-Strauss os fundadores da antropologia moderna. Ele lia e conhecia as relações de viagem dos viajantes, dos missionários e tudo mais. Então, era um autor que estava completamente imbuído, vamos dizer assim, de todo o conhecimento científico produzido na sua época. Mas não é pelo fato de conhecer toda essa ciência que ele deveria ser, vamos dizer assim, fazer um elogio ingênuo dessa ciência. O que me parece é que o Rousseau é um dos primeiros pensadores que, já no seio das luzes, aponta para os limites de um pensamento, de uma razão simplista, vamos dizer assim. Então, apesar de ser um dos principais críticos das luzes, ele fazia a crítica do conhecimento, não no sentido de pregar a ignorância, mas no sentido de melhorar o conhecimento. E isso me parece que é completamente iluminista. Isso faz parte exatamente desse... Por isso que eu sou suspeito para falar, porque sou especializado, vamos dizer assim, leio há muito tempo, estudo a questão da filosofia das luzes, e eu acho que, infelizmente para nós, sobretudo no Brasil, esse período é fundamental, porque a gente tem visto nos últimos anos, sobretudo depois do golpe de 2016, nós temos visto um aumento do fanatismo, um aumento da intolerância, um aumento do discurso anticientífico, o aumento... Então, é como se a gente estivesse voltando para a Idade Média. E, nesse sentido, o pensamento das luzes, os filósofos iluministas que pregam a laicidade, a tolerância religiosa, a liberdade civil, a crítica da desigualdade, são filósofos que são completamente... Eles não estão lá atrás na modernidade, eles estão, vamos dizer assim, no nosso horizonte futuro, porque parece que a gente ainda não chegou nesse projeto de modernidade, a gente está andando na direção contrária, na direção das trevas, na direção do obscurantismo. Então, eu acho que criticar as luzes, mesmo quando a gente critica os limites da filosofia das luzes, dos filósofos, a gente não está sendo contra eles, nós estamos, na verdade, aprendendo com eles a fazer o que deve ser a filosofia, que não é dogma, que não é seguir catecismos, correntes de pensamento, como se fossem dogmas de igreja, como se fosse a Bíblia, não. Todo o pensamento, todo o texto, mesmo os de Rousseau, os de Voltaire, todos eles devem ser lidos e a gente deve aprender com eles o necessário, mas também criticá-los nos seus limites, porque eles escrevem em um período que, depois desse período, a gente vivenciou 300 anos de história. Então, é natural que a gente possa, com esse recuo histórico, esse distanciamento histórico, perceber os limites desses próprios pensadores. Mas isso não é ser contra eles, isso é, na verdade, ser discípulo deles, é aprender a pensar com eles e fazer a crítica dos próprios mestres que nós utilizamos para pensar, para compreender melhor o mundo, né, João? Eu estou de pleno acordo com a sua fala. Eu até... Bom, acho que a expressão que eu vou usar pode não ser muito técnica, mas eu diria que ele tentou purificar ali o iluminismo dos seus excessos, né? Eu acho que sim. Eu acho que é um autor que também apresenta limites, isso é evidente, mas me parece, ele conseguia, e é isso que faz com que eu tenha prazer em ler o Rousseau ainda hoje, e que ele me seja útil realmente para compreender o nosso mundo contemporâneo, é que ele conseguiu perceber alguns dos problemas da nossa forma de organizar a nossa sociedade, problemas que estavam no seu início. E como ele já compreendeu isso no início, fez a crítica da desigualdade, a crítica desse afastamento da natureza e dessa destruição sem normas e sem piedade da natureza, num momento em que esse processo começava, né? E a partir de toda a história que a gente vivenciou, que o Rousseau não vivenciou, mas que nós vivenciamos depois dele, só deu mais razão às críticas que ele já apontava dos descaminhos da nossa sociedade, já apontava isso no século XVIII. Então, eu acho que o Rousseau foi, pelo menos é a minha leitura, né? É que todos os eventos que ocorreram depois da morte de Rousseau, por exemplo, dão cada vez mais razão para as preocupações expressas no pensamento de Rousseau. Sobretudo esse pensamento de que nós fazemos parte da natureza e não somos contra ela, não podemos nos considerar como algo de fora, externo à natureza. Então, essa compreensão de que boa parte dos problemas que nós vivenciamos em sociedade não são problemas derivados da natureza humana ou do pecado original, mas são problemas éticos, são problemas derivados das escolhas que a gente faz em sociedade, escolhas boas ou más. Infelizmente, segundo o Rousseau, na época, boa parte da história da sociedade era uma história de decadência. Por quê? Porque de um homem livre e igual, nós construímos sociedades nas quais a desigualdade é brutal e a liberdade praticamente se perdeu. Era esse o diagnóstico que ele fazia do seu século, do século XVIII. Então, apesar de ter produzido muitos conhecimentos no século XVIII, a realidade da vida política e social no século XVIII era terrível. A gente imagina praticamente 2% da população alfabetizada, o resto completamente ignorante e brutalizado por pessoas que se diziam esclarecidas, inclusive. Então, o Rousseau aponta para um limite que é do poder, de que tipo de razão a gente está falando e se ela é suficiente, se é suficiente só o conhecimento. Hoje a gente vive no século XXI, o século, com certeza, a gente dispõe da maior quantidade de conhecimento jamais produzido na história da humanidade e, contudo, a gente não consegue dar conta de questões básicas, que é exatamente não conseguirmos dar conta de fornecer água de qualidade em quantidade suficiente para a população. E não por falta d'água, mas por falta de uma gestão política e ética adequada. Então, esse tipo de pensamento que o Rousseau começa a apontar no século XVIII, ele me parece completamente pertinente para a gente compreender as mazelas e os desafios que a gente tem na nossa sociedade contemporânea. Então, é por aí que eu vejo um pouco da herança do pensamento do Rousseau. Sim. Eu noto que não só Rousseau, mas todos os clássicos da filosofia, as suas teorias, os seus pensamentos não foram construídos assim. É do nada. O original tirou a doutrina da cabeça tirou de muita leitura, de muita reflexão. Sim, e tinha um problema. Eles tinham um problema diante ali. Eu vejo que Platão tinha um problema político, ético, diante de si. Aristóteles tinha. Todos eles tinham e queriam resolver um problema. Então, não é uma filosofia abstrata, como se fala, muito teórica. Não, é algo concreto. E cabe a quem o estuda saber mapear isso e contextualizar na sua realidade. Algo que é muito difícil. Exato. Eu vejo... O que me atraiu, o que continua me atraindo no pensamento das luzes, por exemplo, é exatamente esse caráter prático. Se a gente pega a enciclopédia, a enciclopédia, que é desenvolvida, coordenada por Giderot e da Labdard, mas que envolveu milhares de pensadores, que é a maior obra coletiva do século XVIII, que visava exatamente esclarecer as pessoas, disponibilizar de forma organizada a maior quantidade, todo o conhecimento disponível na Terra para evitar o fanatismo e o obscurantismo. Então, esse tipo, para construir esse tipo de conhecimento, um conhecimento que pudesse mudar, de fato, a realidade das coisas, o Giderot, por exemplo, faz algo que a filosofia tem resistência em fazer, quer ir conversar com o artesão, quer conversar com o ferreiro, quer conversar com o marceneiro, para fazer com que o pensamento filosófico-racional não esteja descolado da prática desenvolvida na sociedade. Então, é um pensamento que dá voz a categorias que antes não eram muito levadas em conta por várias tradições filosóficas. Então, esse caráter de intervenção, vamos dizer assim, vou usar o termo aqui que eu considero positivo, mas que às vezes é visto com maus olhos, de ativismo. Então, é um tipo de engajamento, é um tipo de filosofia engajada, engajada na transformação da vida humana, da prática, da política. Então, isso me parece que é fundamental nesse pensamento das luzes. E por isso, eu acho que ele é completamente necessário no nosso mundo contemporâneo. Acho que a gente tem ainda muito a aprender com esses pensadores e, claro, com todos aqueles que vieram depois e antes. A gente pode, mas a gente sempre escolhe alguns que são mais, alguns momentos da história da filosofia que são mais de acordo com os nossos aceios pessoais e tudo mais. Essa questão prática do pensamento, o pensamento e a prática que se conjugam, eu estou falando dessa necessidade, ela é muito necessária, não só dentro das academias, pensar a nossa realidade, como também no chão da sala de aula lá no ensino básico. fazer o aluno entender a sua realidade a partir daquilo que ele estuda. Ou seja, o que Paulo Freire já abriu, esse caminho que foi aberto por ele, essa educação ativa. É, por ele, por condorcer antes dele ainda, que vai no sentido de o pensamento, a reflexão, ela tem que transformar a humanidade. por isso que eu sempre me interessei mais pelo campo dentro da filosofia, eu gosto, a gente tem uma visão panorâmica de todos os campos, mas eu sempre me interessei mais pela ética e pela filosofia política justamente por ter um caráter eminentemente prático. Vamos dizer assim, você pode pensar, mesmo que você tenha reflexões extremamente teóricas no campo da ética, mas elas, de alguma forma, elas sempre têm que estar ligadas à ação, à prática. senão é esse o universo da ética, a forma como nós agimos, como nós pensamos e como nós tomamos decisão em relação ao entorno, seja o entorno das pessoas que convivem com a gente, seja o entorno da natureza. Então, a gente vê, por exemplo, no século XVIII mesmo, a produção de tratamento, o nascimento de uma ética ambiental, de uma ética de um direito dos animais, da reflexão sobre o direito dos animais. Todo esse tipo de pensamento extremamente prático, faz parte da reflexão ética e da reflexão dos filósofos iluministas. Então, eu acho que a gente, pelo menos eu sempre gostei de fazer isso, eu acho que tem muito mais sentido a gente passar horas e horas e horas refletindo e estudando se isso ajuda a fazer com que a gente perceba o mundo de uma forma mais completa, mais complexa e consiga modificar nossa ação no mundo. então, eu entendo mesmo colegas, mesmo determinados autores que são muito mais eruditos e abstratos, eu acho que isso é muito importante, mas eu, pessoalmente, prefiro me concentrar em autores, em temáticas que me ajudem a pensar e agir de uma forma mais razoável no mundo contemporâneo. Então, é mais ou menos isso que anima, vamos dizer assim, que direciona na minha leitura e o Rousseau e o Dideô e o Voltaire, todos esses autores do século XVIII me ajudam bastante nisso. Então, agora, como que esses autores do século XVIII são lidos ou podem fornecer elementos para pensar questões que ultrapassam a sua época, aí é uma outra coisa, a gente vê como que esse pensamento deu frutos, deu herdeiros ao longo do tempo. Então, a gente vai ter que, para tratar de questões contemporâneas, a gente pode servir de elementos de pensadores antigos, modernos, mas é preciso também que a gente abra os olhos para pensamentos contemporâneos, pensadores, autores contemporâneos e examina essa questão. É como buscar as raízes antigas, modernas, mas para compreender melhor as nossas temáticas de hoje, para a gente não se tornar estrangeiros do nosso próprio tempo. Então, hoje você vê, sobretudo, uma coisa que é importante e que é raro na filosofia, que é o papel preponderante de grandes pensadoras, mulheres. Então, eu sei antes, rapidamente, por exemplo, nessa questão da ética das águas, por exemplo, a guerra da água da Vandana Shiva, que é uma pensadora indiana, da Maud Barrow, que é uma ativista especialista na questão das águas, que também contemporânea, canadense, a Madame Catherine Laher, por exemplo, na França, junto com o Rafael Laher, seu esposo, que nos últimos tempos tem se dedicado bastante a pensar essa questão da ética ambiental, da filosofia da natureza e tudo mais. Então, o que a gente tem visto também no século XXI é uma proliferação de pensamento, uma ampliação de pensamento também produzido por filósofas, mulheres, ecologistas, ativistas, e isso também é uma coisa que eu acho que já dá uma... já modifica um pouco do panorama da história da filosofia, que sempre foi bastante concentrado no pensamento de homens. Então, essa é uma coisa do nosso tempo e é importante que a gente tenha noção disso, inclusive, para valorizar e para propiciar uma ampliação desse cenário. Professor, Edevaldo, então, eu fico muito feliz em tê-lo aqui no meu canal, muito obrigado pela sua participação. O senhor trouxe aqui questões, o senhor lançou luz aqui no nosso canal a respeito não só da temática, da ética das águas, também da ética das águas, mas como essa questão por último que nós tratamos, se o Rousseau é ou não um pensador e um ministro. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no meu canal. Obrigado, João, eu que agradeço pela oportunidade, pela conversa, e eu espero que tenha podido contribuir de alguma forma para o teu canal e para a gente pensar filosoficamente o nosso mundo contemporâneo. Obrigado pela oportunidade e sucesso. contribuiu sem professor, tanto é que eu espero contar com o senhor aqui outras vezes, não só para gravações, mas para um momento ao vivo, uma live ao vivo aqui em nosso canal. Tranquilo, vamos conversando aí. Ok, para você que nos acompanhou até aqui, caso tenha esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentários e compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para se compartilhar. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo. E aí